A peça Como se for esta noite trata da história de uma mãe e uma filha que trocam experiências, situações e lembranças. Duas mulheres que se encontram e desencontram num espaço entre memória e realidade mágica. O grupo veio de Assunção, no Paraguai. Do Fitube, Sidney Almeida, para a FURB TV.